A gente toca! É você! Líder FM A comunidade sempre em primeiro lugar E agora nesse momento aqui a gente vai começar o grande especial do nosso cantor Marcelo Bagalhães Aquele grande abraço pra você que tá acompanhando aí pelo tweet Você que tá em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador e qualquer parte do mundo, tá? Na Líder, tá bom demais! Levando esse especial para todo o Brasil E desse grande cantor aí, grande cantor, nosso amigo Marcelo Bagalhães Nosso cantor aí, Marcelo Bagalhães mandando uma rocha aí pra você aí E grande apoio aqui da Rádio Líder Você que tá pelo Facebook, de 10 minutos a gente tá mandando pra lá tomei um break Na Líder FM Você que tá em Recife, tá ligadinho aí Seu radinho Você que tá em São Paulo, Bahia, Salvador e qualquer parte do mundo Você tá no aplicativo Pode ir lá no nosso site também O nosso site é Divulgabrasilpe.com.br Pouco papo E só sucesso Chegou a hora, chegou a hora Lembrando aí pra vocês aí também Você, meu grande empresário Os grandes empresários aí que tá ligando Tá ligado Grande apoio também da Rádio Líder Você quer ir levar o cantor Marcelo Bagalhães Na sua cidade Líder FM Líder FM DT3 719-91-010-0804 Alô, empresário Fica ligado aí E daqui a pouquinho vai ter muita novidade Daqui a pouquinho vai ter pedido de música A novidade do cantor Os dragão Facebook Poc Mp3 E muito mais Aqui Da Líder E Fiel Prazer muito grande aí Tá indo com você aí Escutando esse grande especial Escutando ou não Vai começar Mas A gente começa com essa daqui Polidão A gente aguenta Mas desprezo não Deixar uma ferida e cicatriz No coração Estou cansado de fingir Que está tudo bem Você disse que é Segura meu Brasil Pra todo o Brasil Aí o grande especial Do cantor Marcelo Bagalhães Vou dar a volta por cima E virar o jogo Arrancar o mal do peito E atirar no fogo Vamos ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber Do que eu sou capaz Vou mudar de vida E começar de novo Acostumada A maltratar Vai aprender Eu quero chorar Quando a saudade Vá de seu coração Sem ser um e-lhe A comunidade Entrevenda Vai ter vontade de morrer Sente na pele O que é sofrer De hoje em diante Eu vou agir Pela razão Você está na língua E a comunidade Em primeiro lugar Aquele grande abraço Para toda a equipe Do cantor Marcelo Magalhães Está na língua FM Está bom demais Grande especial Desse cantor Para todo o Brasil Arrancar o mal do peito E atirar no fogo A melhor Vamos ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber Do que eu sou capaz Vou mudar de vida E começar de novo Acostumada A maltratar Vai aprender Eu quero chorar Quando a saudade Vá de seu coração Vai ter vontade De morrer Sente na pele O que é sofrer De hoje em diante Eu vou agir Pela razão Acostumada A maltratar Vai aprender Eu quero chorar Quando a saudade Vá de seu coração Vai ter vontade De morrer Sente na pele O que é sofrer De hoje em diante Eu vou agir Pela razão De hoje em diante Eu vou agir Pela razão Eu vou agir 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 Você me diz Você me diz Que nunca mais Quer ver a cara Dele E se ele aparecer De novo É problema Dele É só ele Telefona Que eu ganho Pé na bunda Vocês terminam Vocês terminam No domingo E voltam Na segunda A vez na mão A vez na mão Que me afaga A mão Que me afunda A água A água Que me afunda A água Que me afunda Isso vai ter Fim Eu sei E vai ser Agora Não quero confusão O meu coração Sai E vai embora Isso vai ter Fim Eu sei E vai ser Agora Prazer O prazer Não quero mais Especial do cantor Marcelo Magalhães A vida FM Para todo o Brasil Marcelo Magalhães Bolo 2 É só ele Telefona Que eu ganho Pé na bunda Vocês terminam No domingo E voltam Na segunda A vez na mão Que me afaga A mão Que me afunda A água Que me mata Sede A água Que me inunda Isso vai ter Fim Eu sei E vai ser Agora Não quero confusão Pro meu coração Sai E vai embora Isso vai ter Fim Eu sei E vai ser Agora Prazer O prazer Não quero mais saber Estou caindo fora Mas é Mas é O prazer Não quero mais saber Se vai embora Líder FM Líder FM A comunidade sempre em primeiro lugar Melhor Melhor E ponto Líder FM Líder FM Cada um na sua Todos na Líder FM A comunidade em primeiro lugar Marcelo Magalhães Quando é amor A gente se esquece do passado e tudo que passou A gente vive intensamente O presente esquece a dor E o olhar de quem se ama é um brilho encantado Quando é amor Ou é numa casinha simples Vira um castelo O que é indecifrable ou antes Já não é mistério Chora Só se for de saudade Se ela magoar E se magoa Chora Chora Porque ela é tudo Ela é a dona do mundo Mini estrela Meu luar E se magoa Chora Chora Mesmo sem querer Chora Sem saber porquê Chora Se ela chorar Você está na Líder FM Com o grande especial Do cantor Marcelo Mascarão Para mim e para todo o Brasil Aquele grande abraço para esse grupo aí Que está acompanhando esse grande especial Aqui Na Líder FM Chora Chora Só se for de saudade E se magoa Chora Chora Porque ela é tudo Ela é a dona do mundo Mini estrela Meu luar E se magoa Chora 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 Mesmo sem querer Chora Chora Sem saber porquê Chora Se ela chorar E se magoa E se magoa Chora Chora Porque ela é tudo Ela é a dona do mundo Mini estrela Meu luar E se magoa Chora Chora Mesmo sem querer Chora Esse é o grande especial do nosso cantor Nosso amigo Marcelo Magalhães Diretamente de Recife Para todo o Brasil Aqui Na rádio Líder FM A comunidade Em primeiro lugar É isso aí Líder FM Trazendo esse grande especial Nos quatro cantos do mundo Alô Você tá ligadinho aí No Facebook Alô Você tá ligadinho aí São Paulo Rio de Janeiro A Líder É bom demais É a hora do arrocha Bora sim Bora arrochar É o sucesso do momento É o cantor Aquele grande abraço Também por esse grande grupo Do cantor Os fãs do cantor Tá ligadinho aqui Tá chegando música Tão pedindo música Daqui a pouquinho A gente tá colocando Todo mundo aí ao vivo E lembrando gente Que esse grande especial Tá sendo gravado Pra que levar a fama De morrer com quem não ama Respeito sem ver Chega mais Chega mais junto A Líder FM Mandando esse especial Nos quatro cantos do mundo Alô Você é empresário Fique ligadinho Que daqui a pouco Sai o telefone De contato Do cantor Facebook Sai o palco MP3 Tá na Líder Tá bom demais Bora sim Bora do sucesso Gente Queira amante Quero dividida A vida lá fora Só te machucou Fingindo ser feliz Ao lado de quem nunca amou Ao meu lado tudo vai ser diferente Pra viver um sonho Pra viver um sonho que sonhei pra gente A paixão que estou sentindo é verdadeira É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira Pra que correr perigo Pra que correr perigo Por que não viver comigo Pra que levar a fama De dormir com quem não ama Respeito seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Entendo como é Mas pra ser minha mulher Vai ter que mudar Sai dessa vida Te quero por inteira Não te quero dividida A vida lá fora Só te machucou Fingindo ser feliz Fingindo ser feliz Ao lado de quem nunca amou Vai ter que mudar Sai dessa vida Te quero por inteira Não te quero dividida A vida lá fora Só te machucou Fingindo ser feliz Ao lado de quem nunca amou Ao meu lado tudo vai ser diferente Pra viver um sonho que sonhei pra gente A paixão que estou sentindo É verdadeira É amor pra vida inteira Marcelo Magalhães Na edição do Arrocha E a duro É verdadeira Bú Creo que acho que é típico Ah meets o brilho Igual que a nua , Para uma língua E umส uh E ative o Teufa Eu gosto muito Eu sou egoí ils Búedy Tento Eu sou egoísta Transforma Quando você me abraça Seu corpo aquece a minha paixão Essa vontade não passa É desejar dente no meu coração Fico só de andar contado Chamando seu nome Passa a noite e claro Em frente ao espelho Já nem me reconheço mais Seu amor me deixou assim Eu te amando demais Só quero te amar demais Seu amor me deixou assim Eu amo você No meu peito a paixão passei Marcelo Magalhães Me deixou assim Eu te amando demais Só quero te amar demais Seu amor me deixou assim Eu amo você No meu peito a paixão passei Seu amor me deixou assim Seu amor me deixou assim Eu te amando demais Só querendo te amar demais Seu amor me deixou assim Eu louco você No meu peito a paixão passei Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Que assofo, por favor, outra mais Menina que eu quero beber Não suporto mais essa dor esconder Preciso desabafar o meu coração Caçou, vi de tudo por ela Fui homem demais Mas a vida às vezes surpresa nos traz Sem nenhum motivo ela me deixou E se mandou Caçou, por favor, traz um uísque e um violão Vou te contar a minha toda uma canção Aqui pensando nela Caçou, minha vida agora é assim que vai ser De hoje em diante De hoje em diante acho que vou viver Bebendo e pensando nela Bebendo, cantando e chorando E pensando nela E pensando nela É assim que vai ser Bebendo, cantando e chorando E pensando nela E pensando nela É assim que vou viver A melhor Marcelo Magalhães Na edição do Arroz A melhor A melhor Que é assim ele Caçou, por favor, outra mais Uma que eu quero beber Não suporto mais essa dor Caçou, por favor, traz um uísque e um violão Vou te contar a minha toda uma canção Aqui pensando nela Aqui pensando nela Caçou, minha vida agora é assim que vai ser De hoje em diante é assim que vou viver Bebendo e pensando nela Bebendo, cantando e chorando E pensando nela E pensando nela É assim que vai ser Bebendo, cantando e chorando E pensando nela E pensando nela E pensando nela É assim que vou viver A melhor A melhor DDSM Marcelo Magalhães Madrugada Madrugada O vento sopra bem baixinho Meu pensamento em você Madrugada E eu mais uma vez sozinho É tão difícil não te ter O vento vai embora Mas não leva a saudade Leva a ilusão Deixa a verdade Lembranças me torturam Mostra a minha realidade Em um coração Sem felicidade Quero os seus braços Quero os seus colos Sem ter o calor Aqui Você está na Lívia FM Com esse grande especial Desse grande cantor Aqui na Lívia FM Ao vivo Para todo o Brasil E a horinha certinha Certinha aqui pra você Dezenove horas e trinta minutinho Daqui a pouco A gente está voltando Aí com o pedido de música Alô minha amiga Ana Ana Maria É Ana Maria Chegou aqui já O pedido de música De Ana Maria Muito obrigado Bora pedir música Bora pedir música Que aqui a gente toca Lívia FM O vento vai embora Mas não leva a saudade Leva a ilusão Deixa a verdade Lembranças Lembranças me torturam Mostra a minha realidade Em um coração Sem felicidade Quero os seus braços Quero os seus colos Sem ter o calor Aqui por pé Abraço o travesseiro e choro Quero os seus beijos Quero os seus beijos Os seus carinhos Vem me salvar desse deserto Estou morrendo aqui Sozinho É impossível não dizer No mais profundo do meu ser Te amo Quero os seus braços Quero os seus colos Sem ter o calor Aqui por pé Abraço o travesseiro Abraço o travesseiro e choro Quero os seus beijos Os seus carinhos Vem me salvar desse deserto Estou morrendo aqui Sozinho É impossível não dizer No mais profundo do meu ser Te amo 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 Te amei de um jeito tão intenso que ninguém amou E minha vida mudou tanto quando disse sim Estou certo que dessa vez você me enganou Não mereceu meu amor e abusou de mim Mas o mundo é uma bola que está girando Amanha a posse está sorrindo e você chorando Não me deu seu sentimento que seja feliz Vai viver a sua vida o que sempre quis Já chorei por você, eu bebi um litro de cachaça É muita ilusão e a solidão não passa É muito castigo Eu amei, mas prometo dessa vez eu vou me cuidar E um recado que eu te dou cuidado pra amar E alguém passa com você o que fez comigo Marcelo Magalhães, na edição do Arrocha Mas o mundo é uma bola que está girando Amanha a posse está sorrindo e você chorando Não me deu seu sentimento que seja feliz Vai viver a sua vida o que sempre quis Vai viver a sua vida o que sempre quis Já chorei por você, eu bebi um litro de cachaça É muita ilusão e a solidão não passa É muito castigo Eu amei, mas prometo dessa vez eu vou me cuidar E um recado que eu te dou cuidado pra amar E alguém passa com você o que fez comigo E alguém passa com você o que fez comigo Já chorei por você, eu bebi um litro de cachaça É muita ilusão e a solidão não passa É muita ilusão e a solidão não passa É muito castigo Eu amei, mas prometo dessa vez eu vou me cuidar E um recado que eu te dou cuidado pra amar E alguém passa com você o que fez comigo E alguém passa com você o que fez comigo E alguém passa com você o que fez comigo Oh, yeah 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 Libera aí, meu filho Vai ter vontade de morrer Sentir na pele Eu quero saber De hoje em diante eu vou agir Pela razão De hoje em diante eu vou agir Pela razão Boa noite, boa noite, boa noite a todos da rádio Meu nome é Ana Maria, meu nome é Ana Maria, sou de São Paulo Gostaria que você tão bom, vale já A mesma tecla é bobagem Insistir no mesmo A melhor Líder FM Não vai lembrar de mim nas madrugadas Eu sou o mesmo homem Eu não mudei nada Você é a metade do meu coração Eu duvido Que a nossa história já chegou ao fim Ele está decidindo Ainda esqueceu de mim Ah, eu duvido Eu duvido Que você não fale de mim pra ninguém Nem chorem toda vez que a saudade vem No seu quarto escondida Eu duvido E você vai conseguir beijar alguém E deixar as coisas irem mais lá Aquele grande abraço Pra nossa amiga que pediu a música Ana Maria Foi parte do grupo de Marcelo Magalhães É por isso que eu duvido Que você não vai querer voltar pra mim Eu duvido Eu duvido Que a nossa história já chegou ao fim Ele está decidindo Eu duvido 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 Que você vai conseguir beijar alguém Marcelo Magalhães Eu duvido 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 Desesperadamente Desesperadamente Procurando uma saída Eu tô ligando a cobra Para o seu coração Mas não desliga Escuta Eu tô no orelhão Se eu pudesse Meu dinheiro Desce Eu tava aí Eu tô ligando a cobra Mas não desliga não É só um apaixonado Nessa ligação Desesperadamente Procurando uma saída Você é o amor da minha vida 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 Diz que vai ficar comigo pela vida inteira Que está feliz comigo só na primavera E as horas a meu lado são como um segundo Que o meu amor já se tornou seu mundo Se tornou seu mundo Diz que seguindo meus passos já chegou ao céu Que meus lábios e teus lábios são favo de mel Acredito nas mentiras que você me disse Mesmo assim consegue me fazer feliz Me fazer feliz Diz que sente falta quando mostrou E não me esquece nem um só momento Que já não existe sem o meu amor Que guardou pra mim todo o seu sentimento Que só sabe respirar quando eu respiro Mentes também Sei que não é verdade Mas o meu coração já está te amando Mentes também E eu chego a acreditar Que eu devo entregar Mas é como andar além Que o meu coração já está te amando Que eu devo entregar Que eu devo entregar Diz que vai ficar comigo pela vida inteira Que está feliz Que está feliz Que está feliz comigo só na primavera E o meu coração E as horas ao meu lado só com um segundo E o meu coração E o meu coração já se tornou Se tornou seu mundo Se tornou seu mundo Mentes também Diz que sente falta quando mostrou E não me esquece nem um só momento Que já não existe sem o meu amor Que guardou pra mim todo o seu sentimento Que só sabe respirar Quando eu respiro Mentes também Sei que não é verdade Mas o meu coração já está te amando Mentes também E eu chego a acreditar Que eu devo me entregar Mas é como andar além Mentes também Porque mentes também Mentes também Sei que não é verdade Mas o meu coração já está te amando Mentes também Sei que eu chego a acreditar Que eu devo me entregar Mas é como andar além Mentes também Porque mentes também Mentes também Alô Júnior portando a rocha Estamos juntos E essa é sucesso Mentes também Mentes também Mentes também Mentes também Mentes buckets Mentes Hoje resolvi beber Por ela Hoje E eu vou me acabar Tô Me insidindo Trapo Rodolfo Lixo, ela resolveu me abandonar Hoje a saudade me devora A solidão se apossou de mim Não entendo porque tanta crueldade Me pergunto porque tem que ser assim Só em pensar Hoje está fazendo o mês que estivemos nesse bar Comemoramos 15 anos de casados Completamente apaixonados Com tantos sonhos pra realizar Mas seu amor acabou Pra mim restou a solidão Virei boêmio das madrugadas Eu tô levando uma vida de cão Mas o que eu mais vi na vida Foi viver pra ela Hoje sofro e choro Tô aqui de novo Rebendo por ela Marcelo Magalhães O número 2 Só em pensar Hoje está fazendo o mês que estivemos nesse bar Comemoramos 15 anos de casados Completamente apaixonados Faltando sonhos pra realizar Mas seu amor acabou Pra mim restou Pra mim restou a solidão Virei boêmio das madrugadas Eu tô levando uma vida de cão Eu tô levando uma vida de cão Mas o que eu mais vi na vida Foi viver pra ela Hoje sofro e choro Tô aqui de novo Bebendo por ela Bebendo por ela Mas seu amor acabou Pra mim restou a solidão Virei boêmio das madrugadas Estou vivendo uma vida de cão Mas o que eu mais vi na vida Eu fui viver pra ela Hoje sofro e choro Tô aqui de novo Bebendo por ela Hoje sofro e choro Tô aqui de novo Bebendo por ela Por ela Por ela Marcelo Magalhães Eu duvido Que tudo que você falou Não é verdade E bater na mesma tecla É bobagem E insistir no mesmo Erra em noção Eu duvido Que não vai lembrar de mim Nas madrugadas Eu sou o mesmo homem Eu não mudei nada Você é a metade do meu coração Eu duvido Que a nossa história Já chegou ao fim Ele está descendida E esqueceu de mim Ah, eu duvido Eu duvido Que você não fale de mim Pra ninguém Nem chore toda vez Que a saudade vem No seu quarto Escondida Eu duvido E você vai conseguir Beijar alguém Me deixar as coisas Ir mais além Do que foi comigo É por isso que eu duvido Que você não vai querer Forçar pra mim Eu duvido Que a nossa história Já chegou ao fim Quem está descendida Esqueceu de mim Ah, eu duvido Eu duvido Que você não fale de mim Eu duvido Que você não fale de mim Que você não vai querer Que você não vai querer Voltar pra mim Eu duvido Que você não fale de mim Pra ninguém Me chore toda vez Que a saudade vem No seu quarto No seu quarto Escondida Eu duvido Que você vai conseguir Beijar alguém E deixar as coisas Ir mais além Do que foi comigo É por isso que eu duvido É por isso que eu duvido Que você não vai querer Voltar pra mim É... Agora vejo o brilho do tesouro Que é o seu amor Por que que só depois que perde A gente dá valor Você não faz ideia Do tamanho do vazio Que ficou em mim Eu tinha um paraíso Agora é tudo tão deserto O inverno Sem fim É amor, um grande amor Mas eu pensei que fosse Uma paixão qualquer Que escorreu das minhas mãos Oito areia no vento Amor dessa mulher Se o tempo voltasse pra nós Faria tudo diferente Com você em um minuto As mãos Eternos da favor da gente Mil beijos loucos E ardentes E ardentes Seria um pouco Pra sempre Marcelo Magalhães Música Era amor, um grande amor Mas eu pensei que fosse Uma paixão qualquer Que escorreu das minhas mãos Oito areia no vento Amor dessa mulher Se o tempo Se o tempo voltasse pra nós Faria tudo diferente Com você em um minuto Ações Eternos da favor da gente Se o tempo voltasse pra nós Se o tempo voltasse pra nós Faria tudo diferente Com você em um minuto E ações Eternos da favor da gente Mil beijos loucos E ardentes Seriam poucos Pra sempre A melhor A melhor O ponto Lise FM A rádio que está à frente do seu tempo Lise FM Cada um na sua Todos na Lise FM A comunidade em primeiro lugar Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora Legalizando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Estender a meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Quando você não chorou É isso aí, é isso aí A Lidy FM Aquele grande abraço pra você que tá ligadinho aí nesse grande especial Do nosso amigo, do nosso cantor Eu bora aqui de pedido da tua senhorita Ana Maria Ana Maria, pede aqui a música Deixa eu ver aqui, deixa eu ver A música Marcelo Magalhães É isso aí, a música Orelhão Orelhão Desejando pra Elisângia E todo o fã do grupo do cantor Que faz parte aí do grupo do cantor Aquele grande abraço também pra sua ali Que tá ligado E aí gente, bora aqui de música, né Da Ana Maria É o Jânio já do grupo Ela tá oferecendo pra A nossa aí, nossa amiga E pra todo fã do grupo Bora sim, bora escutar a voz dela aqui, bora Oi Paulo, boa noite Gostaria de pedir uma música do Marcelo Magalhães O Orelhão Eu sou a Ana Maria de São Paulo Tá bom? Muito obrigada Beijo Beijo Marcelo Adoro você A melhor Oi amor 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 Magalhães Volume 2 Tô do outro lado da cidade querendo te ver Mas tô daqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona mas ninguém parou Meu celular que não pega eu acho que cortou Moço vazio, coração lotado de amor Eu tô ligando a cobra para o seu coração Eu tô ligando a cobra para o seu coração É só um apaixonado É só um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Você é o amor Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Tô do outro lado da cidade querendo te ver Mas tô daqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona mas ninguém parou Meu celular que não pega eu acho que cortou Moço vazio, coração lotado de amor Ele tem sempre que cortou Quem é o amor da minha vida O que quer comprar para o seu coração Mas não desliga Escuta todo orelhão Se eu pudesse ver o dinheiro Desse eu tava aí Eu tô ligando a cobra, mas não desliga não É só um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Eu tô ligando a cobra para o seu coração Mas não desliga, escuta, eu tô no orelhão Se eu pudesse, meu dinheiro desse meu trabalho Eu tô ligando a cobra, mas não desliga não É só um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Cada um na sua É isso aí, é isso aí A Lady FM mandando esse grande especial Nos quatro cantos do mundo Aquele grande abraço aí para a Ana Maria Pediu aí a música aí no Euro E um bora-se-bora aqui com a nossa amiga também A nossa amiga que tá chegando aqui agora A nossa amiga, deixa eu ver aqui Marta, nossa amiga Marta Faz parte também aí do grupo do cantor Aquele grande abraço Minha querida Marta Essa música do cantor tá sucesso Tem lhe pedido essa música do orelhão, orelhão, orelhão Tá estourada não, ela tá pipocada A Lady FM é assim Você pediu E aqui a gente toca Alô grande empresário Que tá ligadinho também aqui nesse grande especial Parceria da Lady Alô empresário de Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador E qualquer parte do mundo Anota aí esse número de telefone aí É contato Contato do cantor para show DDD 719-9101-0804 Qualquer parte do mundo Banda completa, sucesso Cantor, show de bola Marcelo Magalhães Pra mim, pra você e pra todo o Brasil Bora simbora aqui escutar aqui a voz da amiga Marta Que bom Pedindo aqui a música orelhão E ouvir a música do Marcelo Magalhães, o orelhão Oi amor, sou eu Tô morrendo de saudade de você Opa, rolando as línguas Escute que eu tenho pra dizer Marcelo Magalhães Vol. 2 Tô do outro lado da cidade Querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade Não quer dormir Tentei até pedir carona Mas ninguém parou Meu celular que não pega Eu acho que cortou Moço vazio, coração Lotado de amor Eu tô ligando a cobra Para o seu coração Mas não desliga Escuta, eu tô no orelhão Se eu pudesse, meu dinheiro desse Eu tava aí Eu tô ligando a cobra Mas não desliga não É só um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Tô do outro lado da cidade Querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade Não quer dormir Tentei até pedir carona Mas ninguém parou Meu celular que não pega Eu acho que cortou Moço vazio, coração Lotado de amor Eu tô ligando a cobra Para o seu coração Mas não desliga Escuta, tô no orelhão Se eu pudesse, meu dinheiro desse Eu tava aí Eu tô ligando a cobra Mas não desliga não É só um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Eu tô ligando a cobra Para o seu coração Mas não desliga Escuta, eu tô no orelhão Se eu pudesse, meu dinheiro desse Eu tava aí Eu tô ligando a cobra Mas não desliga não É só um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida A comunidade Você é o amor da minha vida Cada um na sua Todas na Líder FM A comunidade em primeiro lugar É isso aí, é isso aí A Líder FM A comunidade em primeiro lugar Aqui de Recife Para todo o Brasil A horinha certinha pra você 20 horas e 14 minutinhos Esse grande especial Do nosso cantor Celo Magalhães É isso aí Alô você aí Que quer seguir o cantor aí Pelo Instagram Só é colocar aí Marcelo Magalhães Cantor É isso aí Quer seguir o cantor Pelo Facebook Ô coisa boa, né Só é colocar aí Chega lá no Facebook Coloca lá Marcelo Magalhães Cantor É isso aí Alô você Que tem aí Um bom cubre Um bom efeito Um espaço Gostou desse especial Quer levar o cantor Pra sua cidade Anota aí O telefone De contato Para show O DDD 719 91010804 É isso aí Tá na Líder FM Tá bom demais E o Bora simbora Quisca Tá mais um áudio Aqui do Fã Que pediu Uma música E aqui A gente toca A Líder FM Toca Um especial Que era somente De uma hora Tá estourado Já Estourou o horário É muita gente Pedindo música Por isso Já parou Já parou Pelo amor de Deus Não perde Mas não Só nós A gente Que vai sair daqui A gente Já tá atrasado Já 15 minutos Do outro programa Da rádio Mas esse cantor Merece Bora falar mais Vamos ver aqui O número Do telefone Do cantor Deixa eu ver Alô Empresário Telefone De contato Para show Do cantor O DDD 719 91010804 Tá na Líder Tá bom demais Aquele grande abraço Para esse grande empresário Otonio Fagoso Marcelo 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 Boa noite Gostei de ouvir uma música De Marcelo Magalhães Eu ofereço Para toda a minha família E meus colegas Aqui do povoado Rio do Peixe Meu nome é Gilvão Oi amor Sou eu Tô morrendo de saudade De você Por favor Não deslumem Escute o que eu dou pra dizer Marcelo Magalhães Volume 2 Tô do outro lado Da cidade Querendo te ver Mas tudo aqui É tão distante De você É madrugada E a saudade Não quer dormir Líder FM A comunidade Em primeiro lugar Se tem época de carona Mas ninguém parou Meu celular Que não pega Eu acho que cortou Posso fazer o coração Lotado de amor Eu tô ligando a cobra Para o seu coração Mas não desliga Escuta Eu tô no orelhão Se eu pudesse Meu dinheiro Desce Eu tava aí Eu tô ligando a cobra Mas não desliga Não É só um apaixonado Nessa ligação Desesperadamente Procurando uma saída Você é o amor Da minha vida Você é o amor Da minha vida Tô do outro lado Da cidade Querendo te ver Mas tudo aqui É tão distante De você É madrugada Minha saudade Não quer dormir Tentei até pedir carona Mas não tem parou A comunidade Entra em um lugar Eu acho que cortou Posso vazio Coração Lotado de amor Eu tô ligando a cobra Para o seu coração Mas não desliga Escuta Eu tô no orelhão Se eu pudesse Meu dinheiro Desce Eu tava aí Eu tô ligando a cobra Mas não desliga Não É só um apaixonado Nessa ligação Desesperadamente Desesperadamente Procurando uma saída Eu tô ligando a cobra Para o seu coração Mas não desliga Escuta Eu tô no orelhão Se eu pudesse Meu dinheiro Desce Eu tava aí Eu tô ligando a cobra Mas não desliga Não É só um apaixonado Nessa ligação Desesperadamente Procurando uma saída Você é o amor Da minha vida Você é o amor Você é o amor Da minha vida Você é o amor Da minha vida É isso aí, é isso aí, a LIDFM, bom demais, bom demais, bom demais, gente aí, muito obrigado pra vocês aí, que tava ligadinho aí no Facebook, no Zap, no Twitch, no Instagram, que tava ligadinho, você que pediu música aí do cantor, muito obrigado aí, você que ficou até agora escutando esse grande especial, você também que não escutou o especial, o especial tá sendo gravado, eu acho que depois de três dias aqui, vai passar aqui pra ser editado e vai mandar esse especial lá pro YouTube, você pode escutar esse grande especial que a gente aqui mandou pro mundo todo no YouTube, depois vai chegar lá, aquele grande abraço também pra nossa amiga Ju, Ju Célia, nossa amiga Ju Célia aí, um grande apoio aí do cantor Magalhães, Marcelo Magalhães, lembrando aí gente, pra todos os empresários que o cantor aí, quem quiser aí levar esse cantor aí pra sua cidade, vale a pena, viu, vale a pena, e a gente tá recebendo aqui, né, que vai ter aí um grande especial também do cantor, o Coisador, né, quanto mais divulgar, quanto mais seja melhor, a LID, a LIDFM, a LIDFM, vem aí esse grande especial pra todo o Brasil, e a LIDFM, a LIDFM, a LIDFM, a LIDFM, a LIDFM, a LIDFM, deixa eu ver aqui, o negócio tá meio apagado, a LIDFM da LIDFM, é isso, TVLID, aí vai espalhar aí um banho aí do cantor aí que vai ter um especial Ei vai ser bom que vai ser em vídeo aí vai ser bom porque aí ó quem vai pedir a música vai ter que enviar uma foto agora a gente é um especial não vai ser ao vivo aqui tá dizendo que vai ser um especial gravado quer dizer que vocês tem de enviar antes o pedido da música porque vai que o nome da pessoa cidade e uma foto da pessoa para sair aí na TV coisa boa aquele grande abraço também para toda a equipe aí do nosso querido do nosso cantor Marcelo Magalhães Alô você que é empresário Bora anotar mais uma vez que o telefone do cantor DDD 719910804 aquele grande abraço gente que pena né que acabou né que pena que acabou com mais uma vez aqui lembrando aqui é um grande amizade para a amiga Juscelia a nossa amiga Juscelia da Bahia um grande abraço que quer ver ela nesse momento está trabalhando mas vai escutar o especial gravado aquele grande abraço também para toda a equipe do cantor do cantor lembrando aí gente que amiga Juscelia foi que apresentou aí o cantor para nossa rádio viu gente um grande abraço e fui quando você me abraça seu corpo aquece a minha paixão essa vontade não passa é desejar dente no meu coração fico sonhando acordado chamando seu nome faça a noite e claro em frente ao espelho já nem me reconheço mais seu amor me deixou assim eu te amando demais só quero te amar demais seu amor me deixou assim eu amo você no meu peito a paixão seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu amor me deixou assim eu te amando demais seu Seu amor me deixou assim, eu louco você, no meu peito a paixão pra sempre, pra sempre, pra sempre.